Rafaela Nicoletti vai para o terceiro ano seguido no comando da equipe do futsal feminino de Pato Branco. Agora deu dois anos, dia 15, fez dois anos que eu estou em Pato, né? Parece que já faz muito mais porque a gente teve uma demanda bem grande de trabalho, de construção, junto com a cidade, junto com a comissão técnica, junto com a diretoria, com todos, né? E que esse ano possa ser um ano de mais tranquilidade, mais próspero, que a gente já sabe como funcionam as coisas dentro da cidade, dentro da associação. A gente teve uma troca de diretoria agora no final do ano, em novembro também, mas já estamos enquadrando algumas situações para todo mundo pegar o jeito e que a gente possa ter um 2024 melhor, tanto nos resultados esportivos, também nos resultados sociais, né? Será uma temporada cheia. Já temos confirmado a Liga Nacional, a Liga Feminina de Futsal, que compramos a franquia nesse ano, não dependemos mais de aluguel. Antes, dependendo do aluguel, era complicado, tinha a incerteza de estar jogando ou não. Agora temos a franquia, falta terminar agora de pagar em março, mas a gente já pagou uma parcela importante. Temos o Campeonato Paranense da Série Ouro, temos os jogos abertos, estamos para confirmar a Copa Mundo, se jogamos ou não, né? Então tem bastante competição na categoria adulta, aí vem os Jogos da Juventude, Ginsop. Rafaela também falou sobre as contratações e renovações das jogadoras. Conseguimos renovar com peças importantes do nosso elenco, com a Grace, que acaba de voltar da Seleção Brasileira, com a Milena, que é atleta de Seleção e foi premiada agora como a melhor fixa do Sub-20, né? No Campeonato Paranense, com a Cauane, que fez gols importantes também durante esse ano. Então teve uma importância bem grande para a equipe. Renovamos com essas atletas, entre outras, as categorias Sub-20 que permanecem com a gente. E também vem algumas novidades aí nos próximos dias. A gente vem com alguns reforços importantes, mas a gente espera ser bem mais competitivo do que nos outros anos. Pisar nesta quadra bate aquela saudade dos Jogos, o barulho da torcida, mas é preciso aguardar um pouco. Ainda não foram divulgados os calendários dos Jogos. A gente teve a Assembleia da Liga segunda-feira, né? A Liga começa dia 13 de abril, ainda está sem sede definida a primeira rodada. Ou vai ser em Londrina, ou vai ser uma sede única, com todas as equipes jogando. E a gente estreia em casa na Liga dia 26 de abril, tá? E depois a gente ainda, do Paranense, ainda não teve o congresso para definir as datas, mas nos próximos dias também a gente já tem a Assembleia e começa a definir, a gente começa a divulgar para o nosso torcedor. Sobre os ingressos das partidas da temporada 2024, o formato deve ser o mesmo de 2023, solidário. E o intuito é que seja realmente beneficente, que a gente possa agregar, de repente um jogo maior, que a gente faça alguma cobrança, assim, risória para ajudar alguma instituição. Mas o intuito é que tenha, que o pessoal abraça e que goste, que a gente possa fazer um bom espetáculo e cada dia mais o ginásio esteja lotado.